Eu vou pegar uma parlenda de uma confusão que houve entre a abelha e a borboleta. A borboleta chegou e pediu pão, ia fazer pão de mel, e pediu um pouco de mel para a dona abelha. Só que o que aconteceu? A abelha comeu todo o pão de mel. E aí elas não se entenderam muito nessa pequena história. E aí fez o seguinte, abelhinha come pão, come pão, come pão, deixa o resto no fogão, no fogão, no fogão. E aí a gente vai fazer o seguinte, a música em si, a melodia, que é essa parte da poesia, da música só sonorizada, ela nos dá referências de como a gente pode trabalhar, como vocês fizeram. Para fazer uma divisão com crianças de dois anos, tranquilo e calmo. Só com a boca. Abelhinha come pão, zum, 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 zum. Deixa o resto no fogão. Abelhinha come pão, zum, 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 zum. Deixa o resto no fogão. Zum, 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 zum. Palma da mão. Avelhinha come pão Deixa o resto no fogão Instrumento musical Avelhinha come pão Deixa o resto no fogão O que é que nós fizemos? Pegamos a somoridade Desenvolvemos as mamatopeias Desenvolvemos a forma oral Colocamos o corpo, a alma da mão Que é o nosso primeiro instrumento E assim sucessivamente colocamos Em um instrumento musical Que pode ser qualquer instrumento musical